Fala pessoal, tudo bem? Esse canal, Cortes do Frango, traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já deixa um like e se inscreve no canal. Nossa, eu era adolescente assim... Não, mas você sabe que eu também, tá? Várias épocas, assim, várias épocas. Quando eu era mais nova, eu achava que camisinha era pra não engravidar. Eu não pensava na história de doença, de N coisas. Era só, tipo, pra não engravidar, sabe? Então é uma coisa muito... A gente acha que não, mas ainda assim tem muita desinformação. Muita desinformação. É muito mais próximo do que a gente pensa. Eu acho que foi uma estratégia do meu pai, porque meu pai me explicou o que era o beijo. E aí eu achava nojento, eu não gostava de ficar com ninguém. Como que ele explicou? Ele explicou assim, ó. Filha, você sabe o que é o beijo? Na saliva... Gente... E eu comendo uma bergamota. É a troca de informações genéticas do homem masculino, do homem masculino pra mulher. Porque aí o organismo já acostuma com a informação genética daquela saliva, pra quando eles terem filhos juntos, já ter informação genética do cara. E aí... Isso é real? Não, acho que não, velho. Eu não sei. Eu sei que eu falava assim, eu não vou pegar informação genética de ninguém na minha boca. A cara dela é assim, ó. Eu tava ouvindo o áudio, eu parei e tô escutando esse assunto. Nossa. Gente, é bizarro. E eu não sei porque meu pai falou isso. Eu não lembro exatamente como era. Eu era muito nova. Mas era nesse... Eu entendi assim, não sei o que ele falou, mas eu entendi isso. Que era... Você... A saliva, o nosso corpo pega a saliva, analisa a composição genética. A genética, vestida um monte. Pra guardar aquilo, pra quando ter filho, o filho ser parecido com... Meu Deus! Gente, eu sei que eu falava assim, eu não quero a informação genética na minha boca. Eu não quero a informação genética de ninguém dentro da minha boca. E aí eu vi as pessoas se beijando nos rolês. Você só pensava na informaçãozinha rolando na boca? Não, eu falava tipo... Não, eu ficava assim, ó. Quantas informações genéticas já passaram por aqui? Era horrível. Ainda bem que não tem isso mesmo de memória e tal. Porque imagina, o tanto de gente feia, né? Que já passou pela nossa vida. Meu Deus, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas aí depois eu aprendi o que era o beijo, né? E aí gostou, né, Mouris? E aí saiu por aí. Fala pessoal, tudo bem? Esse canal Cortes do Frango traz os melhores cortes de podcast pra você que gosta desse tipo de conteúdo. Então já deixa um like e se inscreve no canal.